Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kappa Games. Como sempre vou trazer aqui 3 jogos retrocompatíveis com a Xbox One que podem jogar da Xbox original. Trago um e trago mais dois que podem jogar na Xbox da 360 que podem jogar na One com retrocompatibilidade. Neste caso nós temos aqui Missionaries, um jogo de action and action de terceira pessoa, onde é que nós podemos jogar com 3 personagens diferentes e onde é que nós somos mercenários contratados para andar aí nas guerras e tentar apanhar terroristas e por aí a fora. Depois nós temos aí um jogo para 360 que é retrocompatível agora com a Xbox One. Já foi, mas ainda é, continua. Um dos clássicos dos clássicos da Sega Saturn, Nights into the Dreams. Aqui neste caso nós podemos jogar com as duas personagens, também com a versão da Sega Saturn e a versão da 360. Escolhi a qual a versão que vocês querem jogar e também cheio de extras. É uma versão definitiva de Nights into the Dreams com gráficos mais recentes e com gráficos originais. Vocês escolhem qual a versão que querem jogar. Nights into the Dreams. Nights into the Dreams. E depois nós temos aqui outro jogo para 360, um jogo também considerado um clássico. O jogo que fez o pessoal comprar uma Xbox 360, nós estamos a falar de Gears of War. O jogo que provou que a consola era capaz de fazer não só graficamente, mas também com mecânicas novas e um novo formato. Gears of War é um jogo brutal, onde é que nós vamos aqui tentar com o Mark Phoenix, tentar derrotar os Locktors e aqui no jogo Gears of War. E descobrir o que é que se tem passado com o pai dele e descobrir a lore aqui da história. É um jogo excelente, brutalíssimo e um dos melhores jogos da Xbox 360 e que mostrou o que a Xbox 360 era capaz no momento em que este jogo saiu. Daqui é tudo, espero que tenham gostado, muito obrigado, abraço a todos. Mais um vídeo aqui de 3 jogos retrocompatíveis com a Xbox One. Ok, a família da Xbox está toda no One, my friend, está quase toda. Yes, baby! We're screwed. Down to 2! All clear. But the lieutenant here will be feeding you intel. And the smart thing to do right now would be to leave. You, get it done! That was satisfying. I expect you to give me 110 percent, Phoenix! I'm not doing this for you. Slaughter! Fire in the hole! Nice! Nice! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.